Pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Próxima semana vai ser a nossa prova de lógica de programação. A intenção da aula de hoje é fazer uma revisão. E aí eu queria, se vocês tivessem dúvida, vocês realmente tirassem. A ideia hoje é para vocês tirarem as dúvidas, tirar as dúvidas para que a gente possa fazer uma prova na próxima semana bem tranquila. Em primeiro lugar, eu vou revisar aqui alguns conceitos importantes. Por exemplo, na lógica de programação nós vimos que tem conceitos fundamentais que a gente precisa entender que vai servir de base para toda em qualquer linguagem de programação que você encontrar pela frente. Por exemplo, tipos de dados. Os dados podem ser inteiros, podem ser real, podem ser caracteres, podem ser boleano. Então, os tipos de dados. Qual foi o conceito que você, além de tipos de dados, qual é o conceito que você aprendeu nessa disciplina, nessa primeira unidade? Além de tipos de dados. Boa noite, boa noite. E aí? Boa noite. Boa noite. Além de tipos de dados, qual foi o outro conceito que nós aprendemos? O dado é armazenado dentro de uma variável, né? Então, a variável, ela é o espaço onde eu armazeno o dado. Então, é o espaço de memória onde você armazena o dado. Tá bom? Estava esquecido? O que é a variável aqui, desse lado aqui, ó? O que é a variável? O que é a variável? Onde é o armazenado em dados, exatamente. Então, esse conceito eu estou perguntando assim. Aqui, o que é a variável? Isso. E eu posso armazenar quantos dados dentro de uma variável? Apenas um, né? Ah, mas tem variável tipo vetor que pode armazenar vários dados. Sim, mas dentro do vetor, eu tenho várias variáveis, né? Dentro de um vetor. Mas lá no vetor, vetor tal, índice tal, só vai ter uma variável. Aquela variável composta, né? A gente ainda não viu vetor. Nós vamos ver na segunda unidade. Mas a variável, ela só pode armazenar? Um dado. Uma vez armazenado o dado, se eu armazenar um dado, outro dado, eu perco o dado anterior. Então, não tem como você ter dois dados dentro da variável. Você vai perder. Então, é muito importante entender esses conceitos, tá? Nós vimos também algumas funções, que nós vamos ver agora, que servem para direcionar o fluxo de execução do código. O que você tem um dado, se você quiser armazenar um pendrive, por exemplo, que vai ter uma variável, como é que é, várias, milhares, variáveis, uma ou outra, outra. Isso. Porque ele está perguntando no pendrive, né? Porque no pendrive eu posso armazenar milhares de dados. No pendrive, vamos supor, um pendrive de 4 giga, por exemplo. Então, ele pode armazenar até 4 gigabytes, né? Até 4 gigabytes de dados. Esses dados, esses dados, esses dados, eles estão, viu? Esses dados, eles estão organizados, dependendo da arquitetura do pendrive. Aí você pode ter, tem vários pendrives que têm arquiteturas diferentes. Mas, você tem dentro do pendrive vários endereços. E nesses endereços, você vai armazenar os seus dados. Então, tem várias caixinhas lá, onde você pode armazenar o dado. Quanto maior a capacidade, mais caixinha tem. Então, o resumo é isso. Nós vimos as funções, as funções que direcionam o fluxo de execução. Então, nós vimos funções condicionais, se... Então, você faz o teste, por exemplo, na média do aluno, que nós vimos. Se a média for maior, se a média for maior que 5, ou melhor, se a média for maior que 6, o aluno está aprovado. Enfim, essas funções, elas vão servir de parâmetro para direcionar o fluxo de execução. Então, vamos dar exemplo aqui. Eu vou colocar a função escolha aqui para vocês, tá? Então, o que é que essa função está fazendo? Eu vou executar o código. Apertando aqui no reloginho, executar com o time. Se eu digitar 100, aqui. Se eu digitar 100, ele vai mostrar o menu. E vai dizer, digite... Oi? Você acabou de ligar, né? Não. Você acabou de ligar, não? Deixa eu fazer de novo aqui. Deixa eu terminar só esse exemplo, porque eu descompartilho e compartilho de novo. Digita a opção de pagamento. Então, o cursor vai ficar piscando. Vou digitar, por exemplo, 1. Pagamento à vista. O preço final do produto é 90. O que é que o programa fez? E aí, pessoal. O que é que o programa fez? Eu digitei 1. O que é que o programa fez? Ele deu 10% de desconto. Vou fechar aqui. Vamos entender como é que ele fez esse desconto? Para ele aparecer 90, Se você olhar, se você olhar, veja que ele... Qual foi a operação matemática que ele fez com o preço? Multiplicou por quanto? 9,9. Qual foi a operação que ele fez aqui com o preço? Como é o teu nome? É Leonardo? É Leonardo? Qual foi a operação matemática que o programa ele fez com o preço? 0,9. Todo mundo está entendendo aqui? Beleza. Eu digitei 1. Por que o programa multiplicou por 0,9? Porque ele pegou essa função escolha aqui. Essa função escolha. E ele fez o teste. de qual o valor estava dentro da variável opção. Olha do lado direito. Tem a área das variáveis de memória. Qual é o valor? Qual é o dado que está na variável opção? Qual é? E aí, pessoal? Qual é o valor que está dentro da variável opção? 1. Então, por isso que ele fez aqui. Caso 1, ele executou isso. Se fosse 2, ele ia fazer o que, pessoal? O 0,95. Então, essa é a função escolha. A função escolha, ela faz isso. Aí, você coloca aqui. Escolha. Coloca a opção. E mais abaixo, você coloca fim escolha. Do jeito que está aqui. Abaixo, você coloca fim escolha. Se eu digitar 5, vai aparecer o quê? Se eu digitar 5, vai aparecer o quê, André Filipe? Todo mundo está entendendo por que é isso ou não? Se eu digitar 9, aparece o quê? Se eu digitar 0, aparece o quê? Ele está todo mundo entendendo. Por quê? Porque o outro caso, ele vai englobar qualquer informação que seja diferente de 1, 2, 3 e 4. Oi? digita a opção válido. Ele sempre vai apresentar essa mensagem aí. Pergunta. Pergunta. É possível utilizar uma escrita, uma escrita, por causa de uma frase, no caso, ou somente um médico? Você pode apresentar, pode apresentar sim, um caractere. Pode ser um tipo de dado caractere, por exemplo. Você pode usar bem a opção, se fosse pão, e uma casa, pão, determinada por causa, ou água, pode ser. Pode ser também. Aí, sendo que, já faz um tempo que eu não faço com caractere, mas aí acho que só tem que colocar entre aspas. Se você colocar sem aspas, acho que ele dá erro. Mas a gente pode fazer esse teste daqui a pouco, tá? Sendo que tem outra função aí, tem a função repita. Vocês estão vendo a função repita aí? Olha aqui, ó. A função repita aqui em cima. Repita, e aqui, fim, repita e até. O que é que o programa faz? Com esse repita. Ele vai ficar repetindo, esse bloco de instruções, que está aqui. Qual é o bloco de instruções, que está entre a função repita? Tudo isso aqui de azul. Tudo isso que está de azul aqui, é o que ele vai repetir. Então, ele vai ficar repetindo até o quê? Até a opção ser menor que sim. Então, se eu digitar um valor maior, ele sai. Se eu digitar um valor maior, ele sai. Vamos fazer o teste aqui. F9. Vou digitar 50. Vou digitar 8. Aqui, não digita a opção válida. Ah, não, porque ele foi no outro caso. Agora, para ele sair desse repita, repita até a opção menor que sim. Deixa eu digitar 0. Isso. Então, digitei 0, ele sai do programa. Que aí, essa opção repita, ela não estava sendo mais satisfeita, então ele sai. Isso, poderia ser também. Mas se eu trocar ele para... Aí, teria que modificar aqui em cima, a variável, né? Olha aí em cima. A gente declarou ela como o quê? Vamos lá. Caractere. E aí, vamos colocar aqui. Colocar a opção A. Agora, o meu monitor aqui, ele não está ficando vermelho para me ajudar. Não, mas para vocês está vermelho. Para mim, não está não. Aí, eu estou digitando aqui. Tem que ser aspa dupla para ficar vermelho. Não, acho que para simplificar ele. Está tudo azul e preto aqui. B. C. D. Aí, eu vou tirar esse repita aqui, porque... Vou tirar esse repita aqui, porque... Dá para a gente... Só fazer esse teste, tá? É, ele não foi, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Fica só o arco. Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu ver aqui. Mano, não é... Mano, é... Eu já fiz, já. Agora, eu não estou... Não estou lembrado como... Eu vou dar uma pesquisada aqui, fazer uns testes e depois eu volto a conhecer. Com essa resposta, não está certo? Vou deixar aqui... Deixa eu voltar do jeito que estava. Não... Beleza. Mas vocês entenderam o fundamento da função escolha? Alguém tem alguma pergunta da função escolha? Não? Qual é o comando, aí a função, olhando aí, que faz a entrada de dados? Que o usuário faz a entrada de dados, qual é? Oi? Qual é a função que faz a entrada de dados? Que o usuário vai digitar o valor... E essa função vai armazenar dentro de uma variável. Qual é essa função? Oi? Não. Está aí. Está aí. Que o cursor vai ficar piscando na tela, aguardando o usuário digitar. Qual é? Vou executar com o time. Oi? Vou executar com o time. Vamos ver? Ó. E aí? Ó. O cursor está piscando aqui do lado, né? Está esperando eu digitar. E o meu código, ele parou exatamente aonde? Leia. Então, qual é a função que fica esperando o usuário digitar alguma informação? Qual é? Leia. Beleza? Qual é a função que imprime qualquer informação na tela? Que imprime informação na tela? Escreva. É que escreva, ele imprime a informação na tela e a informação seguinte, ela é impressa na mesma linha. É como se escreva, você digitasse e depois desse enter. Aí ele vai para a linha de baixo. Está certo? O escreva, ele não dá enter. Ele não vai para a linha de baixo. E o escreval, ele... Visualizou? Pronto. Veja aqui. Digite o preço do produto. Aqui escreval. O cifrão, o símbolo do real, já apareceu na linha de baixo. Mas eu botei só escreva, ele não mudou de linha. Ele está na mesma linha aí. Por quê? Porque se eu digitar o preço, ele fica na mesma linha. Tá? Deixa eu ver mais aqui o que eu posso perguntar. O tipo da variável preço. Qual é? Real. Beleza? Está aqui. A gente viu essa função. Vamos ver outra função aqui. Função C. Ele está aqui. Aqui no meu não tem a função C, não. A pessoa... Mas aqui eu... Pessoal, qual é a diferença da função escolha para a função C? Olha aí na tela a função C. Olha aí na tela a função C. Nota 1. Nota 1 do tipo real. Nota 2. Por que as notas têm que ser real? O resultado é real. Não pode ser quebrado. Isso. Porque eu posso ter uma nota quebrada, né? Por exemplo, 7,5 não é inteiro, né? 7,5, ele é o número real, tá? Todos os números inteiros são reais, mas nem todos os números reais são inteiros. Então, logo, como a nota pode assumir valores decimais, o tipo dela tem que ser real. Portanto, por consequência, qualquer resultado oriundo dessas duas notas tem que ser real também, né? A média é fruto, é resultado da soma e divisão dessas duas notas. Então, tem que ser real. A função escreva, ela vai fazer o que aí? O que é que a função escreva vai fazer? Não, veja. A função escreva vai fazer o que? Isso. Ele vai mostrar na sequência, é isso. Exatamente. Se você colocar 10 escreva, vai aparecer 10 linhas. Se você botar escreval, né? Se você não botar escreval, vai aparecer uma palavra do lado da outra. Em uma linha só. Escreval, ele mostra a informação seguinte na linha de baixo. É como se você digitasse e desse um enter. Quando você está digitando um documento? Quando você quer ir para a linha de baixo, você faz o quê? Enter. O escreval dá enter. Você está mostrando a informação na tela. Opa, essa informação eu quero mostrar aí embaixo. Aí você coloca escreval. Digita a nota 1. Então, é isso que vai aparecer. Digita a nota 1. Leia a nota 1. O que é que leia a nota 1 faz? Eu quero saber de vocês. O que é que a função leia a nota 1 faz? Aqui, dá ele. Isso é a primeira parte. E depois ela faz o quê? A função leia. Ela faz duas coisas. Ela faz a função leia. Isso. Pessoal, todo mundo entendeu? A função leia, ela faz duas coisas. Qual é a primeira? Ela diz que não vai ler. E qual é a segunda? Vai a função leia. Isso. De nada adianta você ler e não armazenar. Você precisa ler e armazenar. Porque se você não armazenar, você vai o quê? Perder aquela informação. Então, você precisa colocar o leia e a nota 1. Até porque se você não colocar, vai dar erro. Então, você precisa colocar leia e precisa dizer onde você quer guardar. Eu posso fazer um computador aqui. Oi? Um computador. Um. Eu digo assim. Você vai pegar uma média. Certo. E a média que fizer variado. Mas se eu quiser educação, tem 2. Tem que ter computado. Quantas notas vão ser servidas para poder fazer a média de métodos? Você está querendo fazer um programa que... Eu posso agotar 3. Não, eu quero 10 notas. Um exemplo. Quantas... Você quer a média de quantas notas? Aí eu vou colocar 8. Ou eu vou colocar 6. E aí ele vai calcular a média da quantidade de notas que eu colocar. Pode ser também. Aí você quem... Aí a gente pode se perguntar. Então, se você, por exemplo, quer ir digitando... Você, a princípio, não sabe a quantidade de notas? É, não sei. Pronto. Então, aí você pode ir digitando. E o programa vai perguntando. Deseja inserir mais nota? Se você disser que sim, ele vai calcular a média das notas que foram digitadas. Ou melhor. Se você disser que sim, ele vai habilitar para você digitar a nota seguinte. Se você disser que não, ele vai calcular a média das notas que você já digitou. Tem como fazer também. Pode ser, pode ser feita das duas formas. Depende de como você quer fazer. Se quiser 8. É porque, por exemplo... Só para vocês entenderem. Você pode fazer dessa forma e desprezar as notas que foram digitadas. Ou você pode fazer dessa forma e preservar as notas que foram digitadas. Se você quer preservar as notas que foram digitadas, você precisa ter uma quantidade de variáveis para guardar essas notas. Para você não perder. Se você quer simplesmente digitar e depois que calcular a média, o programa não vai saber quais são os valores de cada nota. Então, você não precisa declarar 8 variáveis, por exemplo. Entendeu? Mas tem como fazer. Das duas formas que você falou, tem como fazer. Agora vai mudar o programa aqui. Tá? Ó, digite a nota 1. Lê a nota 1. Digite a nota 2. Digite a nota 2. Lê a nota 2. E faz a mesma coisa. E agora? Esse 5 mais o menor. Então, é a próxima língua que eu vou falar agora. Depois que você digitou a nota 1 e a nota 2. Agora, de posse das duas notas, o que é que você vai fazer? Você vai calcular a média. Então, você vai colocar, vai atribuir a variável média. Então, esse símbolo aqui, tá? E o menor que e o hífen, é um comando de atribuição, tá? É um comando de atribuição. O que é que ele está fazendo? A variável média... Eita, apaguei aqui. Ó, a variável média, no momento, ela não tem dados, tá? A partir desse momento, qual vai ser o dado dele? Da variável média. A soma da nota 1 com a nota 2 dividido por 2. Então, o resultado dessa operação matemática vai ser armazenado onde? De média. Por quê? Porque eu utilizei o comando de atribuição. Eu estou atribuindo o resultado. O resultado dessa operação nota 1 mais nota 2. Dentro da variável média. Todo mundo entender essa linha aqui ou não? Não, é menor que e não maior que. Não, veja. Não é menor que e maior que. É a seta. Entendeu? Então, não é menor que e hífen. É essa setinha. Por isso que eu estou aqui destacando. É esse símbolo. É o comando de atribuição. Tá? Então, o comando de atribuição é o menor que com hífen. É um símbolo só. É um símbolo só. É menor que e maior que. Como é? É menor que. Se eu estou comendo aqui. É colocar essa atribuição. É uma pessoa que se for avogar. Ou seja, se eu for avogar. É uma pessoa que se for avogar. Não, não. Eu não estou entendendo. Como assim para avogar? Primeiro, você sempre escolhe a variável. Primeiro, você sempre escolhe a variável. Porque o comando de atribuição, preste atenção. O comando de atribuição está sempre ligado a uma variável. Você quer atribuir o quê para qual variável? Então, primeiro você escolhe a variável. Eu quero a variável média. Beleza. Você quer atribuir o quê para ela? Eu quero atribuir isso. Então, primeiro, sempre vai ser a variável. Sempre. Tá? Agora, por que assim? Por quê? Porque é a regra da linguagem. É a mesma coisa. Por quê? Porque na língua portuguesa... É porque é a regra dessa forma. É como se fosse uma seta. É, é uma seta. Você está apontando assim. Então, é isso que eu estou dizendo. E a seta tem que dar errado. É porque a regra tem que ser assim. Entendeu? Porque primeiro você tem que escolher o quê? Primeiro tem que ser a variável. Primeiro é a variável. Não, cada linguagem é diferente. Mas aí, cada linguagem vai ter o comando de atribuição. Entendeu? Por exemplo, em C... Em C, C mais, mais, como atribuição é um igual. Onde é que nós utilizamos igual? Por exemplo, no Arduino. Não é? Quando a gente digita lá, por exemplo, um valor e coloca igual... Aquilo é o comando de atribuição da linguagem C, C mais, mais. Que é o mesmo da linguagem Python também. Certo? Beleza. Beleza. Depois de digitar média, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar... Essa média... Na tela. Aí eu preciso colocar o quê? Escreva... A média... É... Dos pontos... E aí eu coloco... Escreval. Por que eu coloquei escreva... E depois coloquei escreval? Por quê? Isso. Aí vai aparecer assim. A média é... Na mesma linha. Escreval. Aí depois, ele vai para a linha seguida. Tá? Beleza. Aí agora eu quero saber se o aluno foi aprovado ou reprovado. Aí eu vou utilizar a função condicional. O que é a função condicional? É onde você vai ter uma condição ou um teste condicional que dependendo desse teste, você vai ter uma instrução sendo executada ou não. Eu posso pegar esse seio aí? Não, isso é... Não, isso é... Eu posso... Eu posso... Eu posso ter uma outra variável aí. Eu não... Eu... Eu... Avali... Eu... 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 Você quer colocar a média padrão, por exemplo? Mas é... Eu... Eu vou pegar a média para 7? Pode ser. Aí eu... 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 Isso... Pode... Pode ser. Então você pode fazer teste contra variável também. Tá? Inclusive eu posso fazer teste aqui agora, né? Ó... Vou colocar aqui, ó... É... Média padrão, por exemplo. E aqui colocar... Ó... Aí aqui tem que fazer o seguinte... Tem que colocar... média, underline, padrão. Aí eu faço o quê? Não é igual a 7. Não é igual a 7. Você está no caminho certo. Você só errou a palavra. Porque igual é na essência mais baixa. Mas aqui é o quê? Atribuir. Aí para atribuir aqui, eu faço o quê? Acertei. Isso. Todo mundo entendeu ou não? Ó. Média, padrão, a setinha. Diga qual vai ser a média. 7. E aqui no teste condicional, eu coloco assim. Oi? Não, dá para fazer também. Aí a gente faz o seguinte. Não, não entendi o que ele está falando. Aí você faz assim, ó. Ó. Aí você faz assim, ó. Escreva, ó. Escreva a média, padrão. Pronto. Ó. Escreva a média, padrão. Aí coloca, leia o quê? Leia a média, o quê? Padrão. Pode ser. Pronto. Resolveu, né? Acertei? Pronto. Acertei? Aí vai ficar assim, média. Se média é maior ou igual, média padrão. Então, ela não está aprovada. Se não, ela não está reprovada. Vamos rodar aqui. Ainda não ficou legal. Vamos botar os dois pontos aqui, ó. Os dois pontos. Sete. Oito. Três. Oito. Está dois. Beleza? Ó, deu certo. Não, é só para dar espaço quando digitar. Ó como ficou na tela. Se eu não der esse espaço, ó como vai ficar? Vou colocar sem espaço. Ó. Fica tudo junto, ó. Fica bagunçado. Só a questão de organização mesmo. Ó. Ficou tudo junto aqui, ó. O primeiro set ficou do lado do padrão. À medida que eu vou colocando esse espaço aqui, ó. Ó. Ele vai aparecer no final. Só para ficar organizado, entendeu? Só para ficar organizado aqui. Fala. O primeiro casamento. Ó. Sim, a média, né? Aqui. Recovado. Recuperação. Se for recovado, ele vai ganhar a recuperação para depois ser recovado. Não é isso? Isso. Dependendo do que você está avaliando, pode ser. É. É. Aí a gente ia colocar outro ciclo. E ia finalizar esse ciclo. Se... Controlei lá. Digite a nota da recuperação final. Aí a média da recuperação final. Você fazia outro... E lá na declaração de variáveis. Isso. 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 E aí? Todo mundo entendendo? Beleza. E aí? 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 Obrigado.